Muito bem, estou aqui com essa novidade, como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, para mim é uma novidade, essa peça, apesar de ser do Audi 2016, se não me engano, da Stronic DSG, do Audi A6S6 2.0 Diesel. Essa peça é diferente das outras, já está aberta, vou mostrar para vocês a parte interna, mas como eu tenho falado nos vídeos anteriores, eu não apresentei nada sobre ele, mas ele tem uma novidade aqui para a linha Audi, ou da linha Audi, que é os pêndulos, pêndulos ou balanços, pêndulos aqui na parte interna, a qual eles chacoalham quando você balança. Vou mostrar aqui para vocês, na real dessa peça, beleza? Olha só, esses pêndulos, eles se movem, eles criam folgas, mas eles se movem, fazendo barulho, parece um sambinho aí, beleza? Então, é uma peça diferente dos outros, da linha Audi, que a Toro usa isso aqui, tem uma linha da Sprinter Vito, também usa esses pêndulos aqui na parte interna, elas se movem, aí quando você dá partida, eles se movem, beleza? Na marcha lenta, eles se mexem aqui, né? Eles se mexem, e quando você dá uma partida no veículo, isso aqui joga para um lado e para o outro, beleza? Isso aí, então, é uma novidade aqui do Bimassa da Audi, né? Eu creio que a Look, a Look faz para a linha Toro, também desenvolveram para a linha Volkswagen, né? E Fiat, Toro e a Volkswagen Audi, né? Com o mesmo sistema aqui em Look, né? Com esses pêndulos aqui dentro, ou balanços, né? Beleza, pessoal? Então, uma novidade aqui da linha Audi, como eu já falei, Tem o câmbio DSG, isso aqui também é câmbio DSG, ó Essa peça aqui do câmbio Audi DSG, mas já é dos mais novos Se me engano, não é tão novo, não, é 2014 em diante essa linha aqui Isso aqui já é 16, só que do Audi A6, né? S6 2.0 Diesel Um carro bem interessante, beleza? Do câmbio Audi DSG Restronic Como eu já tenho falado, beleza, pessoal? Então, é uma novidade aqui no canal, para você que está acompanhando Aí, a chegada dos vídeos Você vai estar vendo esse vídeo aqui agora Né? Essa novidade no canal, ok? Mais novidades também, em breve, né? Depois do conserto Vocês podem ver se eu balançar, ela vai chacoalhar aqui dentro Beleza? Isso aí, então Mais novidades em breve Ativa o sino aí, que você vai ter Mais novidades, beleza? Por enquanto aqui é só Até mais